Pô! O que é que ele está com fome e quer comer alguma coisa? O que é que ele está com fome? O que é que ele está com fome? O que é que ele está com fome e quer comer alguma coisa? O que é que ele está com fome? 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar um pouco aqui. Eu vou te dar um pouco aqui. Você ainda está se amando agora. Você vai se relaxar. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. O que é isso? O que é isso? Não vai ser. Provavelmente. Então não vai. Quando você vai? Uma vez. Eu dos amigos. Mas, todos os inimigos foram mortos. Eu também te助que. Osatakusam. 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 Jins... O que é? A Céu. O que é? A Céu. Não vai ser. Eu vou pegar o seu caminho. Você também. Eu vou falar que você quer dizer. Eu vou fazer um lugar no norte. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É isso aí. Se não me derrubar, eu vou pegar a manhã para lutar com esses malucos. Minha chacune... Obrigado.